Dropo um lendário? Dropei um lendário Boa Tô falando, tô falando Chiruzada, eu descobri Uma dica infalível Pra farmar gold e level E eu vou trazer pra vocês Que vocês vão ficar com uma dívida gigante aí comigo Quem não é inscrito no canal vai ter essa dívida, tá? Então fica comigo, não pisca na vinheta Bora Fala, Chiruzada, serve aqui do jogo Muito mal E eu trago uma dica muito massa Eu tô muito contente por poder trazer Uma coisa tão legal assim pro canal E eu quero compartilhar com vocês, então Sem mais delongas, vamos lá Ah, mas antes eu tenho certeza que esse vídeo aí Vai ajudar vocês, então não se esquece De me ajudar, se inscreve no canal Clica aí nesse joinha Clica aí nesse botão de se inscrever porque merece Galera, merece, já clica aí Pra não esquecer, pelo amor de Deus Clica Porque depois quando vocês entrarem nessa masmorra aí Vocês não vão querer mais sair E vão esquecer Então clica agora E lógico, né Chiruzada Não vai ficar aí com a informação só pra você Compartilha esse vídeo com quem precisar aí Que tá jogando Diablo 4 Que vai começar a jogar Cara, é uma dica de ouro De ouro mesmo Eu comecei a testar essa masmorra hoje Então eu vi essa dica aí Vim aplicar ela Então basicamente eu consegui Entre 100 a 150k de gold 150 mil de gold A cada entrada dentro dessa masmorra Considerando que eu tava vendendo todos os itens Eu devo ter opado ali uns 3 leves 3 leves e meio A gente não fez muitas vezes Fizemos 4 Eu e um amigo meu E cara, vale muito a pena Você fica assim Vislumbrado de tanto item Que aparece no teu inventário Pra que você consiga fazer as trocas E ir evoluindo Ajuda muito, galera Ajuda muito mesmo E basicamente o segredo é simples É fazer uma masmorra específica Muitas vezes É aquela coisa de saber apertar o parafuso certo E o grande pulo do gato Ele tá mais onde acontece a redefinição Que você termina ela Pode fazê-la novamente Então eu vou falar essas duas dicas pra vocês Infalíveis Pra que vocês possam fazê-la repetidas vezes E se beneficiar desse artifício magnífico Antes de vocês conseguirem entrar nessa masmorra E eu dizer pra vocês qual é ela Vocês precisam cumprir um desafio de um chefão Cara, que é duro na queda Eu pedi ajuda pra matar ele Essa masmorra ela também libera no level 20 E vocês precisam derrotar um cara chamado Malnock Que libera uma fortaleza que fica perto desta masmorra Malnock Eu vou morrer nisso aqui também? Jamais Apareceu que ele é level 35 pra mim Ô louco Como assim? Não, mas eu te protejo Eu tenho... Não, aqui é mal não Level 35 Eu tenho esqueletos pra proteger a gente Eu vi Que o teu esqueleto é forte Muito forte Onde é que é? É aqui Bora, mu Pega ele Nossa Nossa Mãe do céu Ele vai estunar Ele vai estunar Ele vai estunar Estunou amor Estunou Olha a fortaleza conquistada Nós conquistamos a fortaleza Você mata três chefes Quatro pra se conseguir Quatro pra se conseguir level e dinheiro rapidamente Cara, é muito bom mesmo Não esquece de compartilhar com quem pode se beneficiar disso Galera, vamos ajudar todo mundo Tá bom? Agora eu quero destacar pra vocês como que a gente vai redefinir as entradas várias e várias vezes Nessa masmorra Isso é muito importante Então se vocês estiverem jogando sozinhos O método pra redefinição Basicamente é vocês saírem dessa masmorra e aguardarem um tempo fora dela Vocês precisam selecionar o botão sair da masmorra e aguardar fora por um minuto E depois retornar pra ela e vai estar tudo certo Mas o bom mesmo é se vocês tiverem um amigo aí pra poder jogar com você Onde vocês vão entrar dentro dessa masmorra E quando vocês concluir ela O líder dessa party, do grupo Ele dá um sair No momento que ele sair Ele já reseta automaticamente a masmorra Então vocês já podem entrar novamente E assim sucessivamente Mas cara, não vai ser bom em sequência Porque vocês vão sair com o inventário tão lotado Tão lotado E coisas pra decidirem o que vocês vão usar ou não Que vai dar tempo tranquilamente Mas quando você tá em par E você precisa fazer essa jogada de sair Porque essa masmorra não reseta Então observem isso, tá bom? Então galera A partir do momento que vocês colocarem o pé nessa masmorra E fizerem ela pela primeira vez Vocês vão lembrar do que eu vou dizer agora Vocês vão se inscrever no canal Beleza? Muito obrigado pelo seu tempo Espero poder ajudar muito vocês nessa jornada E bora pro Diablão Diablantes Tá muito legal o jogo Tamo junto Fui Deu bom Entrou de novo já? Não, não entrei Mas agora resetou mesmo Deu certo, cara Olha aí Agora eu tenho que mandar PT pra ti Como é que eu faço? Mandar, sim Não Tô tentando mandar Deu certo Social Acho meu nome Tem um humilde gold Ah, e essa espada aí, mo? Virou o que? Um Jedi? Esse teu negro agora? Eu te vejo isso aí Foda Da hora, velho Bem, antes da vez eu vou pegar E tem azul do chão Porque dropa muita coisa aqui De novo? De novo? Sério? Tu dropou outro lendário? Não, eu opei, pô Ah Agora eu dropei um lendário Sério? Ah Nossa, velho Que mentira, mano Que isso? Ridículo Que jogo palha Dopei de novo Olha o brabo aí Nossa Nossa Morri? Acredito nisso, cara Inacreditável que eu morri Isso é um bicho ridículo Eu vou morrer Ah, eu também Eu não morri? Não? Não Você matou ele? Eu matei o bicho Caralho, que palha Pensei que você tinha morrido Sua vida pra mim aqui Apareceu zerada Ó, na real Essa dungeon Ela dá bastante XP, né? Dá bastante XP também Tá Essa aqui foi melhor Obrigado, obrigado Um pouco do mérito Do Murilo também Aí, ô Mais uma pra conta Deixa eu fechar aqui Peguei 1500 de gold Em menos de 30 segundos Ah Cara Cara Esse meu vídeo Agora Vai bombar, velho Vai bombar Você vai ver Vai ficar muito feliz com isso Vou dar um sair do grupo Aqui, tá? Pegou tudo do chão? Peguei, peguei Beleza Vamos levantar mais um momento De novo Agora voltar pra cidade Pra descarregar as paradas Né?